Duas pessoas que foram presas pela Polícia Militar Rodoviária na BR-367 em Jequitinhonha. Ao perceber o cerco, o motociclista tentou fugir, é isso? Você tentou fugir? É, é. São vários? São vários motociclistas? São dois? Nossa, Deus do céu. Foram presos, né, com eles, prendidos drogas, armas e munições. O Fantoni vai explicar tudo direitinho. E aí, Fantoni, você estava lá fazendo cobertura da operação da Polícia Civil, daqui a pouco ao ser da Militar Rodoviária, você não para, hein, Fantoni? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral, é, Nicomédias. Aqui a informação não para, é igual você fala, né, o papo reto aqui, desde já vários anos, né, mais de 10 anos, o papo aqui é reto. Olha só, a Polícia Militar Rodoviária lançou a operação férias escolares. Então, durante todo o mês de julho, serão intensificadas as ações de fiscalização para dar paz, tranquilidade, suporte às pessoas de bem, mas também o combate a infratores. E aí, dois cidadãos, ao deparar com aquela blitz da Polícia Militar Rodoviária, eles manobraram o veículo e tentaram fugir. E aí, a polícia foi atrás, com aquela técnica, né, até conseguir fazer com que as pessoas desistissem da fuga. Na abordagem, o que foi encontrado está aí no capu da viatura, Nicomédias. Arma, munições, entorpecentes, todo esse material foi recolhido e os suspeitos foram levados para a delegacia. E a Polícia Militar Rodoviária, Nicomédias, vai continuar a fiscalização, as ações de prevenção, tranquilidade e paz para as pessoas de bem, mas também incisivas contra os infratores para essa questão de deslocamento entre uma cidade ou outra. E, evidentemente, um foco especial para a moto, pela facilidade que ela tem de deslocamento, às vezes de fuga. Mas os policiais estão preparados, Nicomédias, para dar paz e tranquilidade à Jequitinhonha e, principalmente, na 367. Passa para a Jequitinhonha. Fantônio, Fantônio, essa arma parece um porrete. Parece que é um pedaço de árvore que a pessoa cortou e fez, olha lá, Maní, com um pedaço de cano. Isso, creme. Fantônio, Fantônio, o povo está cortando árvore para fazer a arma, hein, Fantônio. Olha lá, um pedaço de cano, Maní, parece que esse cano de... Cano aqui, esse cano de antigamente que passava água, você lembra? Antigamente, os canos, bem antigo mesmo, olha lá. Misericórdia. Paz para o Jequitinhonha. Para Jequitinhonha, a cidade, né? E para o vale também. Jequitinhonha e Mucuri. Obrigado, Fantônio e Perce, Vitor Cui. Esses meninos estão acordados da madrugada, toda a cara dele. Vai dormir, Fantônio. Nosso Deus.